Música Música Bora pra mais um ao vivo Boa tarde povo Estão aqui almoçando Nós estamos aqui felizes da vida De fazer outra live pra vocês Pra fazer aí um update Mostrar que a gente já tem um telhado E fazer um update, um tour Hoje vai dar pra gente andar bem Lá em cima, aqui embaixo Porque os meninos não estão trabalhando Então a gente vai Porque normalmente eu não gosto de ficar atrapalhando eles Também é perigoso Porque eles estavam usando aquele gun de prego De pregar E é perigoso também o negócio escapar Dá na cabeça de um Então hoje, é sério Isso não é brinquedo não Hoje a gente vai conseguir andar bem legal Pra fazer um tour pela obra Pra todos os updates que vocês aqui no YouTube viram A última vez, a última live Eles colocando as estruturas do nosso telhado As tesouras As tesouras E aí no Instagram Naquele dia mesmo A gente fez mais três lives curtinhas Mostrando o progresso durante o dia E terminando de instalar essas tesouras Então se você não segue a gente no Instagram Segue lá Que é um complemento ou outro Construindo Contato Celo no Instagram Eu tenho link aqui embaixo Então hoje Vocês aqui no YouTube Que não viram lá no Instagram Vão ver tudo pronto já O telhado Essa primeira parte do telhado As estruturas estão colocadas E aquelas madeiras Que a gente vem mostrando pra vocês Durante esses dias Também já foram colocadas Eles já estão vendo? Já Já está aberto? Então está vendo ali Todo o nosso telhado Nossa, meu cabelo está entrando na minha boca Todo o nosso telhado Essa primeira parte das madeiras Aquela madeira que a gente mostrou pra você Pra vocês Já está colocada Gente É muito A colocação Ela é relativamente fácil Eles sobem as madeiras E vão colocando Uma do lado da outra Como se fosse um tijolinho Assim, sabe? Vai encaixando uma Vai encaixando uma do lado da outra E aí vão pregando Então essa é a primeira Etapa do telhado mesmo Aí depois vem uma série de coisas em cima Que a gente vai mostrar pra vocês também No decorrer da construção, tá? Então já está tudo fechado Ontem eles terminaram de fechar a varanda Lá na frente A gente ainda não viu E obviamente não mostrou pra vocês, né? A gente não tinha visto o telhado todo pronto Vamos dar uma volta na casa? Aí depois a gente entra nela Vem chegando, vai deixando like Vai comentando, compartilhando Você que é novo no canal? Se inscreve aí Que a gente está mostrando pra vocês Toda essa saga da construção da nossa casa Fazendo um resumão Nós tivemos muito problema no começo Nós ficamos oito meses parados Esperando essas madeiras chegarem Que deu todo um problema Problema de pandemia Venda de empresa E aí agora a gente retomou a obra Porque as madeiras chegaram E aí essa parte aqui Do framing da casa Que agora é lá dentro Diz eles que terminam essa semana Hoje eles não estão trabalhando Como eu disse pra vocês Mas eles disseram que terminam essa semana E aí eu estava falando, né? Essa é a live 24, né? 24 Então tem mais 23 lives aí Você que é novo no canal Pra você assistir e entender O tanto de perrengue que a gente passou Nessa obra até agora Mas agora eu acho que está ainda, hein? Agora vai, hein? Olha Ai, consegui tirar o cabelo da boca Olha Gente, dá uma olhada No tamanho que ficou isso aqui, gente Agora fechadinho Dá pra gente ver bem Olha isso Ó, eu vou ficar aqui na frente Pra vocês verem Porque, ó Lembrando Que são dois pisos Óbvio, né? Dá pra ver Mas essa sala nossa aqui da frente O pé direito é duplo Então a gente não tinha noção Desse tamanhão Que ia ficar Pois é Você vê no desenho, né? Não é a mesma coisa Não Porque assim, ó Ficou com a altura dos dois andares Só que em cima Como tem o Cathedral Ceiling Que é o ceiling da igrejinha Você ganha mais um tantão pra cima Você acha que ficou com quase 10 metros, né? Eu acho que ficou com quase 30 pés, Marcelo É isso Contando, né? Do Desse ponto mais alto dela Olha o tamanho disso Já picharam aqui, hein? Então Aqui vai ser um accent wall Que é um wall diferente do resto do finish da casa Que é a parede da nossa lareira, né? Vocês chamam aí de lareira ecológica A gente ainda não definiu Na verdade, o plano é uma lareira elétrica Só que tem uma outra lareira aqui Que é com Alcogel É como se fosse um alcogel, né? É, não chama alcogel Você vai botar fogo no alcogel É um Que nem alquinho de comida Sabe aqueles de esquentar comida? Eu acho que é aquele mesmo álcool Só que é próprio pra lareira Então a gente não definiu ainda Se a gente vai botar elétrica ou coisa Mas ela vai subindo Então vai ficar mais pra decoração mesmo Essa parede vai até em cima E eles precisam terminar o framing dela Pra poder vir e medir essas janelas da frente Que todas as outras janelas já foram entregues Já estão compradas há 50 milhões de anos Já foram entregues Só que essas você precisava da estrutura da casa pronta Pra poder medir Porque essas são customizadas, né? As outras não Já tem no tamanho padrão E essas a gente tá esperando isso pra poder medir E fazer o pedido dessas janelas, certo? Então tá Então aqui eles já Isso aqui eu não entendi Blocking window Não sei o que que é isso Mas tudo bem Bom, depois a gente descobre Se tem alguém que sabe o que que é E joga pra nós Blocking window Eu acho que eles Sei lá A gente tá falando das janelas que vai colocar Então, olha aqui Vamos do lado de fora Pra gente entender como é que ficou Eles já fizeram toda a caixaria All finish Pra depois fazer o estuco Da parte da varanda Lembra que tava dois paus assim Fazendo a estrutura da varanda Sim Segurando, dois beams Agora eles já fizeram tudo de verde Que é esse material que vai antes do estuco Então isso aí já tá tudo terminado E o telhado da varanda também O jardineiro também passou aí, né? Pra cortar o mato Verdade Passou um rapaz aqui pra cortar o mato Que pediram Mas não cortou tudo não Porque Ah, mas ali não dá pra entrar também, né? É Olha Ai, que beleza que ficou, mano Ficou da hora Já dá até pra andar melhor aqui Deixa eu ver o povo aqui falando com nós Taticinho, que progresso Parabéns É Driele, um beijo Obrigada Eu assistindo Parece Lego Parece, né? Um quebra-cabeça Lembra quando eu falei pra vocês Que as construções aqui Parecem um quebra-cabeça Que tu vai montando Uma casinha de Lego Que tu vai montando Mas é bastante interessante Gente, aqui a gente quase não vem, né? Aquelas costas aqui da casa É Mas já tá pronta também Já faz um tempo já, gente Vamos mostrar esses detalhes aqui da varanda, bebê? Pra eles entenderem Que antes era tudo bloco Sim Ó Só tinha Essa dos blocos, né? É, as vigas aí A viga, essa viga E agora o que que eles fazem? Eles preenchem Fazem essa caixa Pra poder ficar tudo igualzinho De madeira É, pra poder fazer o finish Ficar retinho, sabe? Então vai ficar uma peça só Depois que fizer o estuco Fica mais bonito É, fica da hora É Aqui ainda, gente Obviamente vai um Né? Um acabamento A gente tá vendo aí As tesouras da varanda Pois é Mas tudo isso ainda vai acabamento Tem até uns negocinho de ferro Tá vendo? Entre uma e outra ali, ó Ah, eles vão prendendo, né? É Entre uma Uma placa de madeira do telhado E outra Eles vão prendendo É Uma na outra Mas olha só Como é que já tá ficando da hora É Isso aqui ainda, gente Isso aqui tudo vai ser aterrado Porque Ele vai ficar da altura Tem um nível aí, né? Disso aqui, ó É Então isso aqui tudo ainda vai ser aterrado Tem muita coisa pra ser feita ainda Aqui, ó Vai ser o summer kitchen dessa varanda Que eles já até escreveram Pois é E aqui rola um Vai ter um buraco aqui pra chaminé, né? É Pra poder tirar o exaustor, né? É, o exaustor dela O exaustor da Do grill Da churrasqueira Essa parte aqui Que essas colunas são maiores Por causa da nossa varanda De cima Você viu que essa coluna Ela é dupla, né? Essa parte Eles também fizeram a caixaria Só que essa parte Fica mais pra lá Recuada um pouco Recuada Também essa coluna aqui É um absurdo, né? É, porque essa coluna é maior A varanda Nesse pedaço Ela tem dois pés a mais Então É por isso que essa É recuada Caraca Então tudo está pronto Não muda, né? Muito Vai dando A forma mesmo, né? Você vai entendendo Muita coisa, né? Vamos entrar aqui Quer entrar pela porta da frente? Pra eles entenderem Agora acho que dá pra entender melhor Que a gente vem entrando Por essa porta da frente Já faz meses E só falando como é que é Cuidado aqui, ó Tem uma madeira Tá de boa Aqui também, gente Ainda tem que ser tudo aterrado Não vai ficar um buraco assim, né? Na frente da casa Não, acho que não Então lembrando, ó Nós vamos fazer um tour Pra vocês conseguirem entender melhor, né? Lembrando que a nossa entrada Vamos fazer desde o começo É por ali Certo Certo? Aqui vai ter uma driveway aqui Redonda Em volta aí da árvore É, porque aí a gente vai poder entrar Com o carro de um lado E sair Então você entra com o carro de um lado E sai do outro Então essa árvore que ficou bem no meio A gente vai usar ela Como um ponto de referência Pra fazer a driveway circular, né? Isso E pros carros entrarem Então aí entra ali A gente tem três carros De garagem Garagem coberta Mas aqui, gente Isso aqui tudo vai ficar Pode ficar de estacionamento Então nem sei quantos carros vão caber aqui É muito carro E aqui é a porta da frente Lembrando que essa porta da frente Com aqueles vidros fixos Eles vão ficar basicamente a mesma coisa Meio que camuflado, né? Imagina essa parede que tá escrito Accent Wall Subindo até lá em cima Só que ela sobe de madeira, obviamente Então o resto é vidro E aí aqui a gente entra na porta da frente Que eu pedi pra fazer uma porta dupla, né, mano? Mas eu peço tanta coisa E as pessoas esquecem Que... Mas eu pedi uma porta dupla Então vamos esperar uma porta dupla, certo? Então entra aqui na porta da frente E aí você já olha pra cima, mano Pois é E você já vê Olha o tamanho do teto Foi enorme isso aqui, gente É No Então, aquela é a janela Agora já dá pra ver Que eu venho falando pra vocês Que ela vai ficar na mesma linha Da janela do nosso estúdio Pois é, lá de cima a gente consegue mostrar melhor Tem uma aqui E aí nós vamos ter a outra ali Ainda tá com um pau ali no meio Na diagonal, tá vendo? É Só pra sustentar a parede Mas isso sai daí É Então aqui, gente Vai ser o nosso living room Vai ter televisão Porque como é tudo integrado com a cozinha e a sala de jantar É um espaço que vai ter televisão Mas se a gente não quisesse pôr também televisão Não precisava, mas a gente vai pôr uma televisão aqui Em cima da lareira Em cima da lareira Então, aí aqui vai sofá do living room Essa entradinha aqui A gente tá pretendendo colocar Um aparador mais flutuante Que ele não vai até o chão É só uma madeira E um espelho redondão Nessa parede Essa parede Seria um accent wall também A gente não sabe se a gente vai fazer ou não Só essa parede ficou 20 mil dólares pra fazer ela Depois fazer uma maquiagem, né? As madeiras aí 20 mil Ficou essa parede A gente vai ver aí Sobre a decoração de dentro Essa parte A gente mandou fazer o orçamento Já falei até com os membros da WebTV Brasileira Mas a gente decidiu Por enquanto Pode ser que a gente mude, né gente? Que a gente nunca sabe A gente decidiu entrar Com os móveis que a gente tem Por enquanto Pra gente sentir Porque lembra que eu falei pra vocês na última Ah, eu falei pra vocês na última live Fiz um desabafo aí Verdade Não vou falar de novo não Vai lá na última live Pra vocês entenderem Então eu acho que a gente vai entrar Com os móveis igual eu falei na última live Não vou chegar nesse assunto de novo não Então aqui, ó É... Como fala? Sofá, né? E aí aqui já integrado com a sala de jantar Aqui tem aquele... Aquele... Bar embutido Bar embutido Pra poder apoiar a sala de jantar Que eu falei pra vocês Que aí depois vocês vão entender Essa parede No projeto O legal que eu gostei dela É que camufla esse bar Então esse bar Ele vai ter... Ele vai ter... É... Armário, né? Só que do jeito que a gente fez no projeto É tudo camuflado Então ele fica escondido Nem aparece, né? É, ele fica escondido Que eu achei interessante Então vamos ver Eu acredito que Se a gente... O que a gente for fazer aqui dentro De maquiagem assim Com madeira, madeirado Essa parede seria uma das primeiras Que a gente gostaria de fazer E aqui a gente já vai ter a cozinha Que é integrada, né? A ilha da cozinha Tem uma... Tem uma pia na ilha E lá naquela parede Das costas Tem eletros domésticos, né? Geladeira, fogão Forno, micro-ondas E aqui na ilha, na pia Tem a máquina de lavar louça Isso Então essa é a parte integrada aqui De dentro Entrando na casa Então é aqui que você... Aqui o pé direito já baixa Tá vendo? Pois é Já fica single Então é só essa parte aqui Que o pé direito é duplo Aqui já fica mais baixo Que eu acho mais interessante Quando a gente tem a cozinha Nessa parte com o pé Porque aí você pode levar os... Os gabinetes Até em cima no teto Eu acho feio Quando a cozinha para assim E o teto continua, sabe? Eu não acho legal, não É, aí vai ficar até o teto É, então aqui A gente tem como fazer até o teto Aqui, gente Seria a outra entrada da casa, né? Quem entra pela garagem Já colocaram aí Que vai ser tudo de piso Tudo tile O first floor inteiro É um piso só, gente Eu não gosto de casa Com os pisos diferentes Ah, é um piso na sala Ah, outro piso lá no quarto Outro piso no banheiro Quem gosta é legal É questão de gosto Eu não gosto Eu acho que fica O flow fica melhor A casa parece maior É menos ficar escolhendo coisa Eu e Marcelo A gente é muito simples Ah, foi muito fácil escolher os finishes Ah, é o mesmo piso Embaixo, o mesmo piso Tudo Banheiro, tudo Tudo O mesmo piso Ah, em cima Em cima é melhor botar vinílico Porque o piso fica muito pesado Né? Ah, então Vinílico para não estragar Porque tem cachorro Tem isso, tem aquilo Então vai vinílico em tudo Até nos banheiros Só mesmo na shower Dentro da shower Que não dá para pôr vinílico, né? Mas a gente é muito tranquilo quanto é isso Porque é muito mais fácil A casa parece muito maior Quando ela tem um piso só Dizem, né? E aí você não tem que ficar fazendo Sabe aquelas divisãozinhas de piso? Ah, transição, né? É, botar uma madeira Se eu fosse pôr um piso diferentão assim Eu ia fazer aquelas transições Sabe aquelas transições que você mistura o piso junto com a madeira? Ah, depois você posta uma foto lá no instalar É, eu posso postar Se eu fosse fazer Mas como eu quis um piso só Eu não gosto daquelas madeirinhas de... Tanto que nem no banheiro eu não quis Eu quis já o vinílico tudo Da porta do banheiro Para dentro do banheiro Sabe por quê, gente? A gente trabalhou muito tempo com limpeza, né? E a primeira coisa que estraga numa casa A gente que limpava muita casa Porque você vai batendo vacuum Você precisa limpar, né? Tu vai batendo vacuum naquela madeirinha Aquela madeirinha acaba, estraga, sai Risca tudo Risca, é um saco Então eu falei, não Quero um piso só Então aqui, voltando, né? Ao tour Aqui seria a garagem Sim Dois carros aqui E um carro ali naquela menor E aí você... Eu acredito que a porta seria aqui Porque ela é... Se eu não me engano Ela é... É diferente com essa Com essa porta aqui Então aqui você entra Para o nosso mudroom Que é daqui para cá O Brasil chama chapelaria, é isso? Acho que é chapelaria, gente Pode me corrigir se a gente estiver enganado E daqui para cá Aqui vai ter uma porta dupla Que é um storage do Marcelo Guardar as tranqueiras dele Então é enorme Dá para pôr tudo aí, gata Eu espero que dê para pôr tudo aqui, Marcelo Vai dar, né? Eu espero... Vai rolar Que dê para pôr tudo aqui, tá? Não fiquei quieto, não Olha, está gravado, hein, gente? Não vou ter tranqueira jogada em casa, hein? Porque como esse Ele tem mais um lá em cima Enorme para ele pôr tranqueira É Bom, aí aqui entra, né? No mudroom Essa porta é uma porta Que a gente vai usar depois Se você sai da cozinha com lixo Lembra que eu falei para vocês? Você já sai aqui E já tem um portãozinho lá fora Pois é, o portãozinho já está aqui, já Aqui para você levar o lixo Porque senão a gente ia ter que ir lá Lá na porta da frente É Está vendo? Já leva o lixo lá no portãozinho Olha o Marcelinho De quebrada Então aqui entra no mudroom Aqui a gente vai ter banquinhos Negócios para pendurar, né? Ah, aqui onde o Marcelo está Tem um armário só para pôr sapato Não gosto que entre de sapato na minha casa Marcelo, tu imagina Trazer a sujeira lá de fora tudo? Pois é Então não vai ter desculpa Na minha casa hoje o povo já tira o sapato, né? Mas fica tudo ali na frente, aparente E também nós temos muito carpete lá, né? Agora aqui vai ter um armário Só para pôr sapato Sapato Sapatos Ficam aqui Tá bom Certo? É isso É isso, galera Aí aqui tu já entra Vai largando a coisa, hein? Vai larga a bolsa Larga sapato Larga chave Arranca roupa Arranca roupa Já entra pelado aqui, hein? Já entra pelado Já entra pelado e já vai ter o larga ali, ó Já entra pelado aqui Aí então essa é a outra entrada da casa Normalmente a gente aqui só usa essa entrada É Da garagem Até quando vem visita, entra pela garagem Acaba entrando, né? Não usa muito essa porta das coisas Vamos passar para cá? Tati, só os eletrodomésticos cozinha tem que ser antes Porque os armários são feitos de acordo com o espaço da cozinha e eletros Tanto que a cozinha vai ficar pronta logo O resto só após a construção total de Siris Não entendi muito, Iris Mas aqui A gente escolhe os eletrodomésticos de acordo com o tamanho Já está na verdade, né? Já tem mais ou menos o tamanho de tudo Já temos ele nas fotos lá, né? É, na verdade Só se sair de linha mesmo Na verdade está tudo já pronto, tá? A cozinha já está desenhada Já está tudo naquele valor que a gente passou para vocês Aí aqui, ó, gente A gente entra naquele Já tem até as marquinhas no chão aí Já tem a marca no chão de onde vão as paredes Ó Quando tiver esse framing das paredes aqui de dentro pronto Vocês vão entender melhor Tem gente que tem muita dificuldade para visualizar 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 O virtual É Então, quando a gente tiver Eu mesmo não sou muito bom disso aí não, gente Quem não é bom de visualizar essas coisas Escreve aí para a gente Então aqui é onde entra para o Butler's Pantry Que a gente já falou para você Que é É uma cozinha de preparação Aí teve gente que perguntou assim Eu respondi até lá no Instagram Mas para que outra cozinhinha? Porque aqui vai ter outra geladeira menor que aquela Vai ter Pia Uma piazinha pequena A gente vai ver se a gente coloca o microondas Ou se não vai ser necessário Então aqui, ó A gente entrando vai ter uma geladeira A pia Aqui pode ter um armário Se a gente quiser pode pôr aquele microondas Que fica aqui Tipo Né? Quando a cozinha O microondas é em cima do fogão E nessa parte aqui toda Que a gente pediu Lembra que estava errado? Que eu mostrei para vocês Agora dá para você Essa parte aqui toda Entender, né? Que já modificaram Ela vai ser para guardar mantimento Uma dispensão mesmo, né? Dispensa Vai ser para guardar É... Elétros Outros Aqueles elétrons Tranqueira, né? Hã? Tranqueira? Não Aqueles eletrodomésticos Que você não quer Que fica aparente na cozinha É, tipo torradeira Então a gente pode pôr aqui Entendeu? Aí perguntaram Mas para que é isso? Por isso, gente A cozinha é integrada Eu e o Marcelo A gente não gosta de bagunça na cozinha Aquela cozinha Que tem o countertop Cheio de tranqueira Na nossa casa hoje A gente já procura Não ter isso Então Tudo vai ficar guardado aqui Então a nossa cozinha Ela é pequena Né? Então a gente resolveu Usar esse espaço De real estate Que a gente tem aqui Para poder fazer Um Butler's Pantry Para a gente Poder guardar as tranqueiras Aqui e não ficar aparente Tá vendo? Saiu a palavra tranqueira Da boca dela É E não ficar aparente lá Certo? Então aqui é um corredor Óbvio Aqui vai ter uma parede Que já é a parede da lavanderia E aqui ó A gente Nessa portinha É a portinha Que sai para a varanda Quer que eu vou lá Vai Olha Isso aqui é um corredor É Tá desenhado aí no chão Tá desenhado Não sei se vocês vão conseguir enxergar E essa porta É uma porta normal Só que é uma porta de vidro Para poder entrar essa luz Né? Então aqui Como eu já tinha dito para vocês Né? Vai ter o nosso banheirinho Nosso lavabo Para quando a gente está usando aqui fora Não precisa entrar Isso aí não dá para lavar rabo não É só lavabo mesmo É lavabo, Marcelo Certo Tu tem um lavabinho aqui Aqui você tem um closetzinho Pequenininho, ó De colocar, sei lá Alguma coisa que tu precisa lá para fora, né? Toalha, sei lá E aí essa parte toda é a lavanderia Ó Essa parte toda aqui que eu estou andando É a lavanderia Até ela faz um coisinha aqui, ó Ela vem até aqui Aqui é o tal do closetzinho Então na lavanderia a gente vai ter Máquina de lavar Máquina de secar E a gente tem a... Essa é a pia de lá A gente tem uma pia aqui também Perdida aí Acho que deve ser onde está aqui Essa parada aí, ó Eu tenho que olhar onde aqui é Eu já não lembro Bom Aí aqui, ó Aqui termina o corredor, certo? Que vem para essa parte Certo E aí aqui é a porta do nosso quarto Começa aqui É E aí vem, né, filha? É Ai, não vejo a hora de estar pronto o frame Para vocês poderem entender o quarto Então aqui todo é o nosso quarto Essa parte que o Marcelo está Essa parte aqui é a parte onde vai ficar a cama Aqui vai ter um armário Que também vai ser Vai ser um armário A gente vai ter que mandar fazer na marcenaria Sim Aqui tem um espação Que dá para a gente colocar Ou um chace Ou dá para colocar uma área para sentar Ou o que você quiser, né? Cama king, obviamente Vai dar para colocar uns nightstands Que é aquela mesinha de cabeceira bem grandona Então essa parte é a parte do quarto E essa parte aqui é closet São dois closets, né? Você entra E aí a gente tem No projeto tem barn dorm Aqui no closet Aquela porta de correr Corre por fora Por fora E aí tem closet aqui Closet aqui Closet aqui Aqui é o Water closet Ah, o mais conhecido como cagador Cagador É, fechadinho Que é fechado Tem uma porta para privacidade Não que a gente se A gente ligue muito para isso Não é? A pia dupla aqui Para a gente E aí aqui vai ter banheira E shower Ou seja E essa janela É a janela do nosso banheiro Então essa parte aqui de baixo Ai, que delícia! Obviamente aqui Igual na varanda, né gente? Vai ser fechado Com drywall Mas antes de fechar Tem muita coisa Para ir aqui ainda Encanamento elétrico É Ar-condicionado Ar-condicionado E a próxima fase, né? É Quando eles terminarem o frame, gente A próxima fase É passar tudo isso Encanamento Elétrico Ar-condicionado E a gente vai mostrar Tudo para vocês Mas ó A próxima mudança Brusca que a gente vai ter Vai ser Vai ser no fim Dessa semana Que diz que esse framing Aqui de dentro A estrutura das paredes Já vão estar Todas Estaladas Levantadas E aqui Passando pela cozinha Nossa, tem outro corredorzinho aí Já está até escrito aí É A gente tem A Escada Escada Já está escrito aqui E aqui, gente Ele colocou um adicional 1.25 Porque eu e o Marcelo Fizemos uma mudança Essa semana Nos planos lá para cima Lá em cima Vocês viram, né? É madeira E aí eles Eles colocam o vinílico Em cima da madeira Por cima O nosso O nosso Contrapiso É de madeira Quando a casa Em cima é de madeira E aí Eu e o Marcelo pedimos A gente fez uma pesquisa Do que adicionar Para a gente ter O barulho do impacto Menor Reduzido De você estar andando De você estar andando Na nossa casa hoje É tudo carpete Então o carpete Ele já segura Já absorve bastante Absorve o barulho de impacto Porque a gente tem Dois tipos de barulho O de impacto De bater E o barulho da conversa Do som Sim O nosso Pior pesadelo É o barulho do impacto É Porque quando está conversando Quando está conversando Está conversando Porque aqui também é aberto Então obviamente o som Corre pela casa Isso aqui com certeza Vai fazer Por isso que a gente escolheu Fazer o cinema Porque essa sala Com certeza ela vai O som dela vai correr Pela casa Então o nosso pior problema Mesmo é Barulho por impacto Então a gente fez pesquisas Do que poderia reduzir Em casa a gente não tem Tanto problema Como eu estava dizendo Porque tem o carpete Né bebê? Só que aqui gente Não vai ter Nenhum centímetro de carpete Nada A gente escolheu Não ter carpete Primeiro por causa Dos cachorrinhos É Apesar que eles Amam o carpete Pois é Na escada acho que nós Vamos ter que colocar Aquele caminhozinho Para eles poderem descer Para não escorregar Mas aí a gente estava vendo Umas coisas E aí a gente viu O tal do insulation Que é aquele foam Que você jogaria De baixo para cima Para poder É Aí no Brasil Segundo meu irmão Eu falo que é espuma expansiva Pode ser também Que vocês usam aí Até para fixar os batentes Das portas Aqui também usa Para poder tirar Qualquer buraquinho Sabe assim A ideia é essa Não sei se o material Seria igual Entendeu? Ah tá Mas a ideia é Então a gente tinha Essa opção De botar o foam Aqui na parte de baixo Para poder segurar um pouco O barulho Por impacto Certo? E a gente tem a opção De fazer um concreto Que é um concreto especial Não é um concreto normal Que vai com ferro É Não É um concreto especial Que é feito para isso Ele é feito para Buildings de comercial É para escritórios Escritórios e tal Que lembra que eu falei Para você Que aqui eles fazem Prédios de madeira Então eles usam Esse concreto Nos prédios comerciais Para poder Segurar o barulho Por impacto Então A gente fez uma pesquisa E o foam Não segura tanto Diminui A espuma A espuma Não segura tanto O que segura É o concreto O barulho por impacto Tá? Então a gente resolveu Pois é Inclusive É marimbonda Enorme Fala baby Inclusive A gente até viu Um review Do cara fazendo a medição Com aquela maquininha De decibéis Por isso que a gente chegou Ele fez na casa toda Grande aquela casa Grande E aí Isso aqui Vai aumentar um pouquinho A espessura Que antes era só A madeira Agora aumenta um pouquinho Ai Sai fora Enorme Enorme Sai fora Quer subir? Isso Então vai Só terminar de explicar Aumenta a espessura Do subfloor Do contrapiso Então a escada Vai ter que ser instalada Um pouquinho mais pra cima Pra depois entrar E ficar tudo certinho Tá? Vocês querem saber De preço? Ah, precisa falar A gente fala preço De tudo Tá, gente? É, não tem Essa parada não Olha Ficou arredondando Deu 14 mil e alguma coisa Deu 14 mil e alguma coisa 15 mil Vai arredonda 15 mil dólares Pra poder fazer Toda essa parte de cima Ah, Tati Mas lá Você tá gastando dinheiro A toa Porque quem tá Embaixo na garagem Não tá preocupado Se tem barulho Por impacto Certo? Também fiz essa pergunta Só que, gente Se você vai aumentar Uma polegada e 25 Que é uma polegada Esse 1,25 Tem que ser no piso inteiro Porque senão A gente vai ficar Com algum degrau Em algum lugar, né? Aí você fica Com desnível Então, independentemente Que na garagem Não me importa o barulho Eu tenho que fazer Na garagem Ali, né? Em cima No estúdio Junto com o teatro Com o cinema Porque senão Eu vou ficar com desnível No piso de cima Da casa Então Esse orçamento É pra fazer O piso de cima Todinho, tá? Então ficou Arredondando 15 mil dólares Pra poder Adicionar isso aí Agora eu vou subir Vai Vai, fi Eu tô pró já, hein? Já, né? Tô Tô pró Já tá a Jane Eu acho que eu vou tirar Esse coisinho Que vai me atrapalhar Você quer que eu segure ele? Eu acho que eu nem vou precisar Dele lá em cima, né? Segura ele pra você Porque lá em cima Nem tá só Eu subo com ele na cabeça Aqui, ó Tá bom Eu já tô com o meu bonezinho Olha que eu tô pró, hein? Aí vai, hein? Ó Aí vai, hein? Para, hein? Que eu já posso ir pro Power Cup, ó, hein? Que isso, hein? Já subiu a escada, hein? Chupa mundo Por que que não deixou aqui em cima É coisadinho Igual você falou que era melhor? Ah, porque essa daí Era muito mais alta Hum, entendi Olha Olha Hã? Só sofro uma vez só, hein? Passo vergonha uma vez só Chupa mundo Superação, hein? É isso É sobre isso Pô, o marimbondo tava te rodeando Eu só não quis falar pra você não assustar Obrigada, bem Olha aí, que maravilha Agora sobe você, bebê É, já vou aí Nossa Que da hora, mano Tô subindo Uau É isso Uuuh Pronto Já foi, hein? Ai Que medo, amor De você subir Tô seu bonezinho Oh Vocês viram subir da... Olha Tô aqui Lembrando, hein? Não vai subir assim a escada não, hein? A escada sobe em um É Sobe assim, ó Um lance de escada Essa janela fica pra escada, tá? Já tá até dando eco, já, ó Já? Ó Um lance de escada Aí tem um landing É... Não sei como chama Landing Whatever Aí sobe outro lance de escada E aí faz um U, assim, tá? Termina Tem um desenho aqui, mais ou menos É Termina a escada aqui Ó, segue Tem que cortar um pedaço dessa madeira aqui ainda Tá vendo, gente? É Mas vai pela estrutura aí É Que é o... Uma coisa que a gente A gente salvou bastante dinheiro, gente Escada É uma coisa muito cara Deve ser no Brasil também Mesmo a escada mais simples, gente É um absurdo de caro Escada é um negócio muito caro Então quando a escada é uma obra de arte Que ela faz parte... Da decoração Da decoração Da arquitetura da casa Pronto Tu larga lá Bastante Muito dinheiro A nossa escada Graças a Deus Que eu não precisava Tem gente que sonha Tem gente que sonha em ter uma escada Pois é, tipo de castelo, né? De princesa Ou aquelas escadas mais modernonas Pode crer Que tem um ferro só no meio, né? Isso Com os steps que float Sabe assim? Sim Floating steps e tal Bota um vidro do lado Eu acho lindo Maravilhoso Mas é um dinheiro que você gasta E do jeito que a nossa casa foi feita Eu não precisava dessa escada Então, graças a Deus A nossa escada é uma escada normalzinha Pois é Rolou uma janela ali nela Para não ficar escuro Isso Eu pedi para pôr essa janela Para não ficar escuro Inicialmente Vocês sabem, né? Que acompanha há muito tempo Essa escada era para o lado de cá Só que eu pedi para reverter Ou ver, coisar Para o lado de lá Inverter Esse, Marcelo Isso Então, quando a gente subir aqui A gente cai no nosso loft Sim O nosso loft Vai ser uma espécie de Obviamente, área comum Que vai ter um espaço Para você jogar um baralho Uma mesa ou de Totó Pibolim É, isso aí Ou, sei lá Dá para pôr uma mesa de Não põe nada também Não sei Mas é um espaço Uma área comum Para a gente Jogar alguma coisa E tal Aqui vai ter Um espaço Que é um Não chega a ser um Não é um wet bar Mas pode ser chamado De dry bar Pequenininho Não tem Aqui não tem Não tem pia Não tem pia Né? Ou pode ser um closet Fechado também Mas no projeto Ele está aberto Aqui embaixo tem gabinete Se eu não me engano E em cima também Para guardar jogo Alguma coisa do tipo, né? Para apoiar essa parte aqui E aí o Marcelo entrou É a nossa varanda A varanda do Ozark, né? Porque, lembra que eu falei Para vocês que eu queria Uma varanda que o povo usasse Eu não queria uma varanda Para falar que tem varanda Uma coisa que a gente Não fez nessa casa É coisa para falar que tem Pois é Sabe aquilo? Só para ficar bonito E falar Ah, eu tenho A gente Já que paga cada Metro quadrado, né? A gente quis fazer as coisas Que a gente fosse usar Então, essa varanda Ela é uma varanda Que dá para a área comum Então, eu acredito Que a gente vai usar Muito essa varanda Aqui também vai ter Eles precisam fazer A caixa, né? A estrutura Vai ter uma lareira Ecológica É E aqui Vai ser todo O guarda-corpo De ferro Aquele ferro Preto, assim Sabe? É, bem moderno Você jogou já isso Já no Instagram? Eu já coloquei Acho que já temos também Agora, aqui A gente podia escolher Fazer de vidro, né gente? Mas a manutenção Do vidro, gente Sério mesmo Que adianta Eu ter uma vista maravilhosa Pois é Se eu fico puta Com a manutenção E o que dá aqui, gente? De teia de aranha Né? Porque tem muito mato Então A gente escolheu fazer Na horizontal Porque, querendo ou não Ele bloqueia menos A vista Mas eu não quis Por vidro, não Porque Por causa da manutenção Do vidro Tem que ficar lavando Já vai ter vidro Para lavar Demais Pois é A janelona ficou aí Ficou de boa Ficou bonita, hein? Essa é a janela Que dá para a sala Teve muita gente Que não viu essa parede aqui, né? Naquele dia É, é verdade Nossa, gente Essa parede Nós mostramos lá No Instagram Tem trabalho para subir isso No guincho Muito trabalho Por causa que tinha Ela tem que Ó, se a gente mostrar Para vocês aqui Deixa eu ver Se dá para ver daqui Acho que já fecharam aí, né? Ela tem que Eles fazem Os recortes Nessa madeira verde Que tem que entrar Nas tesouras Entendeu? Então na hora Que o guincho levantava Ou ficava mais para lá Ou ficava mais para cá Deu um trabalhão Pois eles tiveram que até Fazer um remendo aí É Para poder encaixar Esses furos Tem uns furos assim E depois eles vêm Arrumando tudo isso É, esses furos aí Eles, acho que Quando passou a corrente Para poder levantar Então aqui, ó O mesmo guarda-corpo Que vai ter ali Vai ter aqui É Para o andar de baixo Né? Aí Aqui vai Vai subir uma Estrutura de uma parede Ali colado com a escada Porque já é do banheirinho Que vai apoiar É uma suíte E também vai apoiar A parte de cima E aqui, gente Dando um metrinho A gente já tem O double door Para entrar no cinema Marcelo está dentro do cinema É, já estou entrando aqui, ó Essa janelinha É a janelinha do nosso cinema Que nem eu falei Para vocês Que a gente escolheu Botar essa janela A gente podia fazer Sem janela nenhuma Porque já que é cinema Não precisa entrar luz É até melhor que não entre Apesar que a gente está, gente Pensando Ou de colocar O telão Que é o normal do cinema Quando você tem um cinema Dedicado, né Para cinema mesmo Ou uma televisão de 100 Pois é Porque o telão Eu estava vendo Tem 120 Só que a qualidade dele Não se compara Não se compara Com a televisão de 100 Com a televisão É muito melhor, né É Então a gente está pensando aí Obviamente o telão E o projetor É muito mais barato Que a televisão de 100 Sim Mas acho que a qualidade Esse é o Fernandão Vai ver para nós lá É Então aqui tem um double door Que entra para o nosso cinema E aí o cinema Lá no fim Tem outro storyzão Grandão do Marcelo Que quando tiver levantado As estruturas Vocês vão ter mais noção Para poder Guardar as tranqueiras dele E aqui vem um corredorzinho Bem pequenininho Que vai dar no nosso estúdio Pois é Então aqui vai ter a parede Do cinema, né E aqui tem o closet Que é do ar-condicionado Que precisa ter E aqui já tem a porta Que entra para o nosso estúdio Então essa é a janela Do nosso estúdio Pois é Nosso estúdio Acho que começa aqui Se eu não me engano Não Começa Essa pegada aqui Que ele é bem fininho Ele vem mais ou menos aqui É aí mesmo É aí mesmo Um outro buraco ali Olha lá Que ali também vai Um vidro fixo Para a gente ter essa Essa imagem do lago Aí vai ficar como se fosse Um quadro pintado, né É Um quadro vivo, né Sabe assim O picture window Que a gente chama aqui Eu gosto bastante Porque assim É um vidro Tem uma coisa atrás de você Eu estou vendo É um vidro fixo Vocês sabem, né gente Um vidro fixo Que não tem esquadria No meio dele Então ele é aberto Então ele fica E essa janela aqui Vai ser assim, ó Então ele fica Como se fosse uma pintura Um quadro Moldado assim, né Da Então aqui a gente Também vai ter Esse Esse vidro É Do nosso estúdio E obviamente Se você chega aqui Você tem A visão do lago, né Pois é O bom é que ficou com tudo Fazer visão Do além do alcance Então Essa visão do lago Inclusive ali Vai ter um Um boathouse É verdade Tá vendo ali Onde tem aquela árvore Aquelas duas árvores ali É suposto ali Ter um caminho E aí vai ter uma casinha Do barco ali na frente Agora lembrando Que todo esse mato É nosso, tá gente Graças a Deus Ninguém vai construir Vai até lá na curva Lá embaixo Ninguém vai construir Graças a Deus Porque eu tava falando Porque eu tava falando Pro Marcelo, né O vizinho aqui Passou mais de 15 anos Da vida dele Com um mato aqui do lado Verdade Aí chega dois Sem noção Marcelo E me constrói Um paredão desse Pois é Aí o cara vira e fala Vocês são loucos Vocês não vão fazer nada aí É No começo, lembra? Aí já pensou Tu passar aqui 15 anos Aí de repente Me começa a construir Ali do lado Marcelo É ficar puta Da minha vida Então nós compramos Foi, é tudo Olha aqui Então aqui seria o estúdio E cinema Nessa parte Que era em cima da garagem Que lembra que eu falei Pra vocês Que no começo A gente não pensava Em usar essa parte Construir pra cima Só que no primeiro projeto Da casa Eu achei que ficou Muito pequena Porque aí a sala De televisão Seria lá embaixo Só que eu imaginei Porra, pé direito duplo A casa inteira vai escutar Marcelo bota o surround Aí É, vai cagar tudo E o eco Falei, não Precisa de um cinema dedicado Porque a gente passa mais tempo Assistindo as coisas Do que outra coisa É, oi Que aí vai, né Das suas necessidades Olha, mas Marcelo já fechou Aqui também, né Vai drywall Depois que passar A ar-condicionado A ideia aqui É botar a espuma também, né É Esse teto aqui Vai depender muito Da explanação aí Que a gente recebe Um orçamento pra fazer Porque uma outra coisa Que o Marcelo Queria fazer upgrade, gente É no insulation da casa Que segura o calor Que o teto todo Você Essa parte do attic Que é o sótão O sótão Ele tem uma Uma Malha Como chama? Na verdade é o seguinte Tá vendo essa parte Que tem de madeira Aqui em cima, gente Então isso aqui É tudo fechado com drywall Certo? Então eles fazem o que? Fazem uns buracos Lá em cima Lá no teto Lógico que não é buraco Vai ficar aberto É próprio negócio E aí Aqui em cima do drywall Eles jogam Como se fosse flocos De insulation É um material Pra poder O calor passar Eu acho engraçado Ele querer Achar a palavra Só tô dando a ideia Só tô dando a ideia De como que é Porque o outro É muito diferente O outro A espuma vai direto Lá em cima Colada, né? E não tem buraco Não tem nada Manta acrílica Disse Pedro Coutinho Então, manta acrílica Usa nas paredes Agora, aqui é uma máquina Que vem ver alguns flocos De coisa assim Que faz o mesmo processo É, faz uma sujeirada Aí o Marcelo Quis fazer o upgrade Pra fazer a tal da espuma Só que Eu não sei se a comunicação Tá meio confusa Mas a gente Falou de fazer a espuma No telhado todo Aqui de cima E aí veio o orçamento Dizendo que é no living room Que seria só nessa parte aqui É, living room Pra mim É só essa parte Pra mim não funciona Eu fazer só no living room Eu tenho que fazer No living area Exatamente Então tem uma palavrinha Que não está Do room e de area De room e de area Que a gente precisa ver aí Quem tá falando o que O que que significa Porque se for só o living rooms Me saiu mais seis mil E poucos dólares Eu não vou fazer só o living room Agora se é tudo Aí beleza né bebê É Aí é outra coisa Então eu tô esperando Pra ver se a comunicação Fica melhor nisso aí né Pra ver se vai ter mais Esse upgrade É isso Porque aí Que o Marcelo tava falando Dos buracos né Quando você usa Essa acrílica aí Sim A gente É O telhado Ele é desenhado Com os buracos Porque o calor É muito grande Então precisa sair É porque ele bate na madeira Passa pela madeira Aí bate nessa Nesse isolante térmico E aí ele sobe E fica esse calorão aí E vem por cima Exato Quando tem a espuma Não passa Bate na madeira E já vai embora Entendeu Então quando tem a espuma Não precisa de buraco Exato E o Marcelo queria ficar Sem buraco Por causa dos esquilos A verdade é Que eles entram Aranha que entra Olha o rock É o rock É o rock Ele tá na nossa árvore Meu Deus Ele segue a gente Olha a gente Vamos ver Aqui tá longe pra eles Olha o falcão Ele fez Onde a gente vai Ele vai atrás Ah eu vou gravar Pra pôr no Instagram Olha lá Tá vendo Não sei se dá pra vocês verem Olha lá Ele virou Já viu nós Ele tá mais ou menos aqui Assim ó Nesse galho aqui ó Olha Ele é danado viu Que lindo O último dia que a gente veio Ele tava ali na cerca Ele tava na cerca Você até fez uma Eu fiz uma foto Vem stories Eu quero fazer um negócio Caralho Peraí gente Deixa eu só fazer um Que bonitinho Um stories que eu gosto muito dele Gente tem águia aqui Tem urbu Mais conhecido como urubu Gavião também Pros corintianos Tem de tudo gente É maravilhoso Ah tem uns crocodilos Também largados Gente nós estamos fazendo A live aqui Olha o rock Falcão Nós estamos aqui em cima Na varanda do Ozark Olha ele onde está Na árvore Aqui na frente Olha que bonitinho Que lindo Muito lindo né Vem pro YouTube Que nós estamos ao vivo Pronto Já fiz meu jabá É isso Tá com o olho bom hein gata É Eu vejo ele de longe Bateu o olho Já viu ele Pois é Então É Também já fechou já Gente Essa parte aqui Já fizeram as colunas Lembra que você mostrou As colunas lá de baixo Ah sim Essa caixaria da coluna Pra poder fazer o estuco depois né É Já está tudo aí Eles fecham toda a madeira Olha voou Voou Desceu Foi na água Foi na água Já desceu lá Ai que bonitão Achou um pauzinho Você viu que ele foi indo né É Até achou um pauzinho Achou um pauzinho Então Onde eu estava bebê? Ah então A gente está esperando isso aí Pra ver Se o cara quis dizer Living area Ou ele quis dizer Living room Pois é Porque aí vai ficar mais Se for só o living room Nós não vamos fazer o upgrade Se for o living area Nós vamos Então Aqui gente Continuando o tour Você que chegou agora Nós estamos ao vivo Está tudo fechado Aqui na nossa casa A gente está aproveitando Que os meninos Não estão trabalhando Pra fazer um tour De novo Pra vocês mais detalhados Pra vocês terem uma noção maior As meninas amarraram Até as escadas aí É E aí Essa semana Diz eles Mano Cada lugar que você olha Marcelo Com esse picture window É como se fosse Um quadro diferente É Porque daqui agora Você já tem outra visão Olha Marcelo Você tem a visão da ilha É verdade Você sabe que tem gente Que mora ali né Não sei como é que Você passa pra cá Mas tem De barco É mas tem carro lá mano Tem carro? Tem Nós vamos ver Quando nós explorar de barco É Dá pra dar uma goada Gente O legal é que cada lugar Que você olha É como se fosse Um quadro diferente Tá Aí nós estamos fazendo Esse tour Aproveitando que os meninos Não estão trabalhando hoje Sim Pra poder Fazer o tour Mais tranquilo né Aí gente Caraca Que foi bebê É alto É alto menino Você é louco É alto Olha Aí aqui gente Já entra no corredor Pra parte das suítes Aí ali já deixa de ser Aqui já deixa de ser Área comum Tem um corredor Vai até onde o corredor Lá da Sofia Ele vai até o quarto Passa essa janela aí né Ele passa Ele vem até O banheiro dela Deve vir E agora eu não sei Até onde vem É porque aqui é outro quarto Certo Acho que o banheiro dela Deve vir até aqui Mais ou menos É porque tem um quarto Porque aqui deve ser A entrada do quarto dela É o banheiro dela Deve vir até aqui Mais ou menos Eu acho Porque Ficou enorme o quarto dela né Olha Acaba sendo maior Porque o closet E o banheiro São maiores né Porque a área da cama De todos os quartos É igualzinha Sim Porque no primeiro projeto A moça fez Três quartos E um banheiro Aqui atrás Pra servir os três quartos Não Na verdade Minto Aquele Aquele Tinha um banheiro ali Sim Tinha um lavabo Um lavabo Ali E um banheiro aqui Pra servir a parte de cima E um banheiro full Completo Pra servir os três quartos Aí a gente falou Ah mano Já que nós estamos construindo E os meninos ainda estavam com a gente Só o Vitão que não Bora fazer suíte né Pelo menos dá um upgrade Aí pros meninos E aí a gente Ela transformou Em três suítes O banheirinho lá Que antes era um lavabo Pra servir a área comum Acabou virando um banheiro Completo A gente só adicionou uma porta Então ele entra Tanto do quarto Quanto da parte de fora Mas aí Diminuiu um pouco Porque a gente adicionou Três banheiros A parte do quarto Onde vai a cama Mas o closet é enorme E o banheiro também A gente com uma casa dessa O mínimo que você vai fazer É ficar no quarto A gente espera Pois é E aqui nós temos Outro janelão Aqui Pra cada quarto Aí tem as janelas dos quartos Só que essas janelas Abrem né Sim Essa aqui abre Oi carai Chutei a madeira É É isso né E aqui são as três suítes Essa janelinha É a janelinha do banheiro Da Sofia Que é o único Que dá aqui pra cima Que quando é assim Banheiro pra ter privacidade Eles botam pra cima E aqui nós estamos Com as costas pra rua É E aqui as costas da casa Essas quatro janelas É pra entrar aí Uma Pois é Uma luz no computador Ô Júnior Bonitinho E aqui tem a janelinha Do cinema Tá vendo aqui Lá de cá A porta lá Pra sair lá na garagem Que gostosinho Que gostosinho More Ô Você que tá chegando agora Não esquece de deixar Seu like aí Faz favor tá Pois é Manda essa live aqui Pra alguém Que curte construção Tati marca de fazer Um churrasco brasileiro Com o vizinho Eu não Não Deixa o vizinho lá Quieto né É Deixa lá Não Deixa o vizinho quieto A gente não gosta De comer picanha Não A gente já Eu falei pra ele Que ele já podia pegar Os dois crocodilos Que eu tenho aqui De direito por ano É Que ele pode ter Ele come os crocodilos E nós comemos as picanhas É Certo O tubo mina Só a luz tá acesa O tubo não Chama Chama O encanamento Que eles cagaram Terminaram de cagar Agora arrancou de ver Arrancou de ver Mas já ia ter que arrancar né É Pra poder consertar isso Os meninos terminaram De quebrar eles Isso aí Quando vier fazer Agora depois que o frame Tiver pronto Tá lá embaixo Tá vendo aqueles negocinho Vermelho lá gente Ali É A gente desce Pode mostrar Depois que Os meninos Tiverem com O frame todo pronto Que vier o encanamento Aí eles vão quebrar E arrumar Todo mundo diz pra gente Que é normal Acontecer esses acidentes De durante a obra Quebrar esses primeiros Encanamentos Então a gente acaba Acreditando né Mas eles vão arrumar Isso aí E não sai do nosso bolso né Sai do bolso Sei lá de quem Ou sai do nosso contingente A gente nem sabe né Mas eu acho que não né Às vezes sai mesmo E já era Pois é Então é isso gente Mas olha Já tá bem fresquinho Aqui dentro hein David Não tá aquele calorzão não É Eu achei que Essa hora aqui A câmera já tá gritando Nós já estamos com 50 minutos já Segura Isso já segura bem Eu achei que ia estar Um absurdo Tipo uma estufona Sabe Ah mas não ficou não Mas tá da hora Tá aberto ainda né Ventila bem É Ai gente Olha que delícia Essa varanda Olha o passarinho Olha o passarinho Será que vai precisar escutar Deve dar né Escutou os bichinhos Deve dar Que delícia Então é isso Não Marcelo Marcelo Não dá aqui fia Aff É Maria E no telhadinho Olha lá Aff Deixa eu ver o povo Ai ai Ô tem muito trabalho Pra nós fazer aqui ainda hein gente E eu queria agradecer Ah lembrando que a A cápsula Vai até dia 10 hein Pois é fio Não é mesmo Do construindo Vira aí A Lori falou que tava escutando Os bichinhos hein Ah que da hora Que da hora Ô Bruno Pode nadar no lago É ué Arrisca Tem problema nenhum Só que tem jacaré né fio Pois é Pode nadar no lago Pode andar de jet ski no lago Pode andar de barco no lago É O problema é que tem a vida aí Wild life aí Aí vai docer Ah os meninos Pra limpar isso aí Eles entram É entra No lago Outro dia o cara falou Que passou um ali longe dele Mas passou Mas tem medo também né É O Hortense falou que divisória de piso Chama soleira Aquela divisória Então é isso que eu não gosto Isso aqui Nas casas aqui Menino É uma cagada Porque tu vai passando o veco Vai batendo no treco E vai ficando sujeira ali ó É Na beirada Primeira coisa que eu falei É piso inteiro hein Não quero aquelas divisão não hein Mas é gosto particular nosso né gente De já ter trabalhado limpando casa E a gente sabe o que dá trabalho pra limpar Que nem piso de banheiro Sabe aqueles pisos que Aqueles pequenininhos É que parecem umas moedinhas Parecem umas moedinhas Piso que vai muito rejunte Gente É terrível pra limpar É terrível E outra Se o rejunte é branco O piso é branco O rejunte branco Fica amarelo Pelo menos aqui né Tô falando da gente aqui Então a gente escolheu Mesmo no banheiro É Um porcelanato Que vocês chamam Será Grande Pra ficar com menos rejunte possível E sempre o rejunte fininho né É escuro né Aqui na casa A gente só não escolheu A lajota maior Porcelanato maior Porque Não ia dar o impacto Que a lajota maior dá Porque Teria que ter um corredor Mais sabe É mais grande A gente ia gastar dinheiro É Porque a instalação Sairia Quase 10 mil dólares Mais caro Só por causa Só pra instalar As lajotona maior Mas já é uma lajota grande Só não é a maior Que tinha É Então a gente resolveu Por aquela Então assim Tem muita coisa Que a gente escolheu De acabamento Que a gente Não escolheu Que fica bonito De primeiro Mas a gente não escolheu Porque a gente sabe O trabalho que dá E como fica encardido Sabe Tu lembra né baby Lógico A gente tinha até colocado O piso branco Na Aí eu falei Não Não Pode tirar Que aí eu lembrei Das cagadas Aí não dá nem vontade De descer Pois é Nós podíamos fechar aqui né Pode fechar aqui Pode Tá bom Deixa eu só ver o povo Eixe Travei Pera lá Deixa eu ver Ah não Só o meu mesmo Que travou Já sentindo preguiça De limpar os vidros Por isso que vai ter que Chamar alguém né Paula Pra limpar Se é ruim Tem que chamar a gente Empresa profissional Pra limpar principalmente Os vidros aqui de cima Né gente Não é qualquer um Que limpa não Então tem que ser Empresa Com Seguro Seguro É Você é louco Né Amei o balanço do Marcinho Disse MQP Vocês viram o balanço dele Varanda do Ozark Referência ao seriado A Isabela Acho que é nova aqui Sim A gente Teve a ideia De fazer a varanda Assistindo o Ozark Que tinha uma varanda Na sala da mulher E aí a gente resolveu Botar uma varanda Nessa área comum Aqui de cima Aí ficou aqui Tá ficando top demais Beijo Beijo Pedro Gente Aqui ó Pra quem tá perguntando De luz O Sol nasce Aqui no lago Tá gente Então a gente tem O Sol nascendo Vira lá O Sol nascendo Aqui no lago Isso E aí ele passa por cima Da casa E morre lá atrás E aí ele morre Lá atrás Aqui Obviamente Tu vai construir Uma casa no lago Você quer ver o lago Então por isso Que todos os quartos São virados pro lago A gente não quis Quarto virado Com a janela Pra rua Nem pro vizinho Então a casa A frente da casa É virada Pro nosso próprio terreno Ela não é virada Pra rua A gente já explicou Sobre o projeto Que a gente fez É que tem gente aqui Com dúvida Então A gente já fez Pensado nisso aí Viu Bom Se vocês tiverem dúvidas Deixa aí Posso abrir também Uma caixinha lá no Instagram Que aí a gente vai Falando sobre Nos próximos Nos próximos ao vivos A gente vai tentar Fazer um ao vivo No fim Dessa semana Porque diz eles Que vão terminar Vão terminar No fim dessa semana Aí a gente faz uma outra Pra ir mostrando Pra vocês Tá bom Tati Agora dá pra ver direitinho O tamanho da casa Ficou grande Vocês merecem De statuselo forever Muita gente Não tinha noção Do tamanho da casa Porque ainda faltava Subir o segundo piso Gente A casa é assim É uma casa Ela é o dobro Quase o dobro Da casa que a gente mora hoje Mas não sente tanto Eu não sinto tanto Porque a gente Não fez espaços Por fazer Então ela é grande É uma casa confortável Mas não é uma casa Absurda A gente tem casas aqui Obviamente muito maiores Lógico Não é uma casa absurda Não é uma casa absurda Pra gente aqui Não chega a ser Que aí no Brasil Não é mansão Ah mansão Eu até acho engraçado Quando vocês falam mansão Pra gente aqui Não é mansão Tá gente Porra Pra ser mansão Tinha que ser O dobro disso aqui Ou mais Tem casa aqui De 90 mil pés Não Essa é um exagero Vai baby Essa aí é de uma mulher louca De uma série que a gente vê Que a mulher é surtada Mas assim Mas eu entendo vocês falarem Porque a gente Entende que é Diferente né Aí daqui Mas aqui não é não Tá gente Mas é uma casa confortável Não é uma casa Pequena Mas também não é uma casa Absurdamente grande aí Mas ó É isso Queria agradecer o carinho De todo mundo Se você é novo no canal Tá boiando Volta Tem um monte Tá tudo explicado Valor de casa Valor de terreno Valor de tudo Os perrengues que a gente passou Tudo tá explicadinho pra vocês E aí a gente volta pra vocês No final Aí mais no final da semana Pra mostrar Se Deus quiser O frame pronto Aí vocês já vão ter uma noção Da nossa lareira Aqui também Da outra aqui na varanda Certo? Um beijo Hoje ó Lá na WebTV Brasileira Tem Hora da Fofoca Tem membros E tem falando de PC Certo? Beijo Amo vocês tudo Ui Tchau 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 Tchau